é minha amiga é minha amiga é esse que também que te meteram tá nada bom não gostaria que fizeram atuais sombração também não gostei mesmo é só vou dar uma perna no piercing ah sabe quem tá aqui aquela aquela que levou na fecha do dia de 31 aquela sala fria bem rica bem poder efe a saber que meteu quinta ligue então salou e ofendi também não te falei que derrubasse e deixe para merda só é minha amiga é não te contei do choco toda não tava cabelo de jeito que eu tô amarrado japan não falei não eu tô com que eu rabbi minha amiga nem tua mãe tá me aguenta que nem tua família eu que tô aqui a comandar a caixa e tudo a brincar ok sou muito cheia da brincar é minha amiga eu não sei o que fazer eu vou andar mais contentei oi 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 também tá aqui também tá aqui tá bem bonito eu tô muito bem bonito muito bonito jessica em condições eu sei que nem tá chorando com sua está aqui e depois não me dá bebida nem nada minha amiga, olá bem bonita, olá bem bonita, olá bem bonita, olá bem bonita, olá bem bonita. Vamos ao Brasil, nós não falamos lá, hoje há 18 horas, mas também que eu te mandei se lutar com a tua rival, você não sabe que ele é bem rico, vamos ver o que ela te fez. Mas também que ele fez, eu mesmo lagarrei na blusa, não falamos lá, vamos ver tudo, não vamos fazer não. Já vamos levar a caixa? Não, não acabei de chorar minha amiga. Ento agora? Já vamos levar a caixa, minha amiga. Vamos abrir mãe lá no cemitério, vou mandar abrir umas caixas, ficar calma, vou te chorar muito bem minha amiga, você merece. Isso aí? Ué, complementa a minha mãe, me fala que nós já queitamos não. Lá vai só não lhe encontrar. Lhe complementa só, lhe dá um ralo, você cuida aí. Tá bom, tá bom. Ué, tô namorado é broto, é só tô lhe olhando a caixa, ué. Vou levantar, ué. Sexto setembro insolido. Mas também não tá chorando, só tô lhe abraçando, bote, meto pra lá aqui. Escoveu que cor, né? Ah tá. Eu não me vou levar pra caixa.